Música Esse aqui vai ser o Chaves Pois é, Chaves Amigo do Carlos André Fofão Ah, você parou E aí, vai ser esse mesmo? E essa roupa aí é pra que, Miguel? Pra roupa de chave Então é isso, galera Mostrando pra vocês a primeira roupa dele Chaves Tá na área, hein? Logo, logo vai chegar a máscara dele, hein, galera? Toma, paga lá É só esses dois? É o dois? É E aí, Miguelzinho? É todo vapor, galera Fazer a roupa do Chaves Uhul O que você está fazendo aqui na casa da Divina, Miguel? Olha, eu estou trazendo minha roupa medindo aqui Vai fazer o que? A roupa do? Chaves Tá ali os panos ali, ó Olha lá os panos, galera Começando mais uma história Não é não, Miguel? Vai fazer dois pares de roupa pra ele E essa aí é a costureira, ó E aqui está o fofão Ó, galera Hoje eu vim aqui experimentar a roupa Que é aquele dia eu vim trazer o pano Agora eu vou experimentar a roupa E aí, a dona Divina Fez a roupa, ó Agora vamos experimentar, né, Miguel? Nossa, você anda mandando a roupa secada Aí, galera Esse é o primeiro look do Chaves Agora eu gostei dessa calça Agora eu vou dançar Olha Fofão e Chaves, galera Olha isso Galera Agora o Miguelzão vai ver no espelho do banheiro O que é aqui? Vai ver no espelho do banheiro Olha que lindo E aí, você gostou? Gostei Essa daí é só improvisada, né? Hoje tem não Tem não Era só você pegar a máscara Ai, olha aí, galera O Chaves Olha o Chaves Aí, Divina, o Chaves Aí, agora sim Agora você vai poder gravar seus vídeos, Miguel, ó E agora, pessoal O Miguelzinho Realizou o sonho dele, assim, né? Na verdade, é lógico que ele vai ganhar um original Essa aí é de papelão Mas ele ficou muito feliz Né? Então vamos lá, galera Vamos finalizar o vídeo deles dançando Vai lá Vai lá Aí, é o DJ Toys Okay, uidel, o Diary Okay, ui and I Can y eu come-o, uh-ooh I love you I love you I never faith I love you Dude, I am What you desire amuse of you Can you-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o? Galera, estou finalizando esse vídeo aqui com muita felicidade Com a máscara que eu ganhei do meu primo que ele fez Meu primo Riquelme Obrigado, Riquelme Te agradecer pessoalmente depois E a roupa Falou, olhei Fui